Você sonhou com martelo? Teve uma pessoa que sonhou com martelo e compartilhou conosco. Diz o seguinte, sonhei tendo quatro martelos. A pessoa disse que tinha quatro martelos em seu poder. Então ela tem ali uma farta gama de possibilidades para resolver algo, para pôr fim em algo que trazia ressentimentos para ela. Porque a decisão de se livrar ali de coisas que estão atrapalhando os sentimentos e as emoções dela estão para ela agora. Porque o martelo é utilizado na vida desperta para consertar, para arrumar. Mas ele também é um instrumento no qual se precisa pôr vigor, força. Então é o momento agora de você ver o que você quer fazer. Mas a oportunidade para consertar, para resolver, para finalizar algo que causava desconforto para você está em suas mãos e está diante de você. Eu tenho a playlist que eu vou deixar aqui no card deste vídeo. Sonhos com ferramentas. Dê uma olhada que pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Aqui na descrição deste vídeo eu também tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot. Onde eu tenho todas as minhas playlists organizadas em ordem alfabética. O que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca prática e ágil. Se alguém tivesse acertado ela com um martelo, representaria que a traição está entre os familiares dela. Se ela tivesse acertado uma pessoa com um martelo, ela teria ali se livrado de um adversário, de um opositor, de um contraventor no seu caminho. Se ela tivesse visto duas pessoas brigando com martelos, ela teria se livrado de opositores no seu caminho sem nenhum esforço. Se ela tivesse visto uma pessoa cavar na parede ou no cimento ou em algum lugar com um martelo, então representaria que o conforto e a estabilidade viriam depois de trabalho duro. Mas é possível. O que está para outros está para este sonhador que cava com um martelo em sonho. Porque quando ele está cavando, ele está produzindo, ele está agindo, ele está fazendo a utilização dos seus poderes para melhorar de vida. E certo é que terá a sua recompensa. Porque todo trabalhador, quando ele se dedica a um ofício e capricha naquilo ali, ele tem a sua recompensa porque ele entrou num magnetismo. Não vai ser bom, é claro, para o operário, para o trabalhador que fizer mau uso dos seus direitos, das suas ferramentas, ou for alguém que não seja bom caráter. Mas uma pessoa de bom caráter ali, que sonha, que está cavando com um martelo, pode ser uma parede, pode ser um piso de cimento, pode esperar ali que as oportunidades irão, mas o trabalho vem primeiro e é preciso enfrentá-lo. Geralmente, ferramentas em sonhos aludem também para trabalhos braçais e operacionais. Mas no caso de uma mulher sonhando com um martelo, já é diferente. Se fosse um homem sonhando com quatro martelos, esses martelos poderiam representar para o sonhador quatro oportunidades de trabalho, onde ele poderia estar resolvendo os problemas dele, consertando o que ele tem para consertar na vida dele através de opções disponíveis para ele. Mas como é uma mulher que está sonhando, é um pouco diferente. Representa ali livrar-se. Ela tem agora a oportunidade de se livrar de gente que, em algum momento, trouxe ressentimento e deixou mágoas na vida dela. Esses martelos podem representar ali por um ponto final em questões que incomodam ela e outras pessoas. Porque o martelo também é um símbolo de finalização. O martelo é utilizado no tribunal pelo juiz figurativamente falando, é claro. Nos Estados Unidos, principalmente, o martelo é símbolo de decisão judicial. O juiz utiliza o martelo lá. Já no Brasil, tudo é diferente. Os costumes jurídicos no Brasil já não são os mesmos. Mas o martelo também não deixa de ser um símbolo de autoridade, de poder. Então, se quatro martelos estavam à sua disposição no sonho, você era uma mulher sonhando isso, então quer dizer que você será empoderada e poderá livrar-se de percalços que traziam desconforto na sua vida. Eu tenho no meu canal muitos materiais que vêm a servir aí a fazer de você uma pessoa melhor e maior, sempre e a cada vez mais, porque eu trato também de desenvolvimento interior, da expansão de consciência e de outros assuntos ligados ao subconsciente. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir. Eu te convido e já te agradeço e te agradeço de coração e bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque você, vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.